A atualização, o Flamengo planeja ter setor popular no novo estádio. A ideia também poderá ser implementada no Maracanã, se o clube ganhar a licitação de 20 anos. E a atualização no mercado, o Flamengo está ativamente explorando opções no mercado de transferências. E uma das principais apostas é a possível contratação de Rafinha, talentoso ponta-direito que atualmente veste a camisa do Barcelona. Os dirigentes do Mengão estão de olho no jogador brasileiro como uma adição valiosa já para o setor ofensivo para a próxima temporada. Com seu estilo de jogo veloz, habilidades técnicas e capacidade de desequilibrar, Rafinha se tornou uma peça cobiçada no cenário europeu. O Flamengo, buscando fortalecer sua equipe para os desafios futuros, vê no jogador a combinação perfeita e de talento e experiência. A possível transferência marca uma estratégia ambiciosa do clube carioca para consolidar uma posição de destaque aqui no futebol brasileiro. Nas próximas semanas, nos próximos dias, devemos ter a formalização de uma proposta do Flamengo para Rafinha, que deve se reunir com o Barcelona também para a apresentação de uma proposta ao clube catalão. E aí, torcedor rubro-negro, você aprovaria Rafinha no Flamengo? Bom reforço, bom nome para o ataque rubro-negro? Deixe a sua opinião nos comentários. No mais, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo, o canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão! E aí, torcedor rubro-negro, você aprovaria Rafinha no Flamengo? E aí, torcedor rubro-negro, você aprovaria Rafinha no Flamengo? Obrigado.